Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, o vídeo aqui é sobre atualização. Muitas pessoas estão interessadas em atualização para a TV TCL. E o vídeo vai se tratar disso, já que estou recebendo bastante perguntas sobre isso. Já se interessa nesse tipo de assunto? Aproveita aí para se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Se gostar da informação, deixe aquele like. E no final do vídeo, deixe um comentário que eu vou gostar de saber a sua opinião. Atualizações da TV. Eu tenho duas TVs da TCL. Uma TV mais antiga, que é a S6500. E recentemente eu estou com a C725. Na S6500, eu atualizei a atualização extra, que é uma atualização que não é direto da TCL. Só que detalhe, pessoal. Eu iria atualizar a C725. Porém, um inscrito aqui do canal me mandou a seguinte informação. Abre aspas. Atualizei a TV via atualização extra e a TV crashou. Simplesmente ela não liga mais. Fica só na tela verde e não abre o sistema. E aí, esse inscrito do canal, ele entrou em contato com a TCL para tentar consertar a TV. Porém, eles falaram que não era possível consertar pelo fato de que a garantia tinha acabado. Para essa regra aqui, se está funcionando, não é necessário atualizar. Essas atualizações que saem aí extras, que não são da TCL, até conversei com... Por e-mail eles não me responderam. Eu entrei em contato via chat e a atendente me disse o seguinte. A TCL não reconhece esses upgrades. Somente o que tem no site da própria TCL. Se você fizer, é por sua conta e risco. O site que te propõe essa atualização, ele também não tem responsabilidade nenhuma por você. Você atualizou porque você quis. Então, eu mesmo não recomendo e eu não fiz. Na outra TV eu fiz porque era um valor mais baixo. Então, falei, ah, vale a pena arriscar. Mudou alguma coisa na TV? Não mudou nada. Só para dizer ali que atualizou a TV. Sempre olho no site da TV TCL para ver se tem alguma nova atualização. Como não tem, eu também não atualizo. Obrigado.